Pedezinho, na moral, vem! Ó, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, ó! Fazer bonito, rapaziada! Fazer bonito, fazer bonito! Ó, ó! Essas duas opções, qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? São duas opções, qual você escolherá? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? 3, 2, 1, viva! Satisfação primeiramente, bem-vinda ao US A terra que você conhece e nunca esquece Mas você é MC, MC não desmerece E agora cê vai entender quem bater não é Messi E qual que foi sentido? Na moral eu vi que esse cara é um exibido Era pra ficar com medo ou fica constrangido? Ouvindo você rimar me sente tão bem recebido Era pra sentir assim Mas depois vai perder quando foi esse um pdzinho Até porque você não entende o seu sequela Porque quem anda seu vou fazer chacina na papel É fácil falar o que cê vai fazer Muito mais fácil é apenas dizer Eu vou te conhecer e isso me interessa Muita apresentação, só que aqui foi pouca festa Só que isso é punchline Pode ter pouca festa, sempre vai ter muita vibe Você não vai entender a rima nem a doa Pode ter muita punch mesmo com poucas pessoas Muita punch, muita dread Punchline é quem eu trouxe aqui na minha camiseta Aqui é juventus, mas falta atitude Poupa a maturidade é sinal da tua juventude Bate palma, faz barulho tropa, tamo junto É isso, é isso Quem finalizou foi a minha esquerda Meu camarada Lauro Quem acha que deu, Lauro faz barulho Já, quem diferente disso acha que meu mano pdzinho levou Faça barulho Lauro, 1 a 0 Pode deixar, deixa aqui, deixa aqui Isso Aí, agora mora Espírito Santo que tava de canto agora é o melhor Fistarinho do Brasil O que? Mata-se cara no trigo Geral Mata-se cara no trigo Espírito Santo que tava de canto agora é o melhor Fistarinho do Brasil O que? Mata-se cara no trigo O que? Mata-se cara no trigo E vem Outro Tem satisfação, Espírito Santo, morra daqui, um sonho realizado Vem na fronteira de comigo, vem lá E mais em 3, 2, 1, derra E aí, Fedezinho, entre o povo, Zulal, Álvaro, vi as contradições Troca de camiseta, já vi, que não sabe manter a sua posição As suas posições, na moral, mano, que é desse jarac Você perdeu, só que eu tenho uma defesa Então não vou perder para o seu contra-ataque Eu não tenho contra-ataque, você não sente o baque Você nunca entendeu, porque você sabe, esse é sublime Você tem que entender que eu sou um jogador, claro E eu jogo em qualquer time, você não entendeu E eu faço peça, se fudeu, e você não entendi, agora se fupiu E o engraçado que você pode ser o Loro Mas montaram que eu erraram muito mais que o Loro em Rio Loro em Rio, representa, camarada Loro em Rio, KKK, o MC, que é piada Na verdade, agora eu entendi, Loro, qual que foi do argumento Jogo em qualquer time, isso vai ficar em mesa Eu acho que isso aí é falta de posicionamento Eu vou de posicionamento, você sabe, bora argumento Eu perdi pensamentos, porque eu tava em perdimentos Então, eu contei tudo o que eu queria Você não entendi, mano, é branco É porque você tem que entender, por posicionamento Eu marco do meio de campo Marco do meio de campo, na moral, agora cê amoscou Cê não entendeu que cê vai perder o jogo Foi esse jogo, é muito, começou Na verdade, você achou que tá bem Só que eu vi que tirei tua paz Tava impedido, então chama o Loro, assiste no YouTube Aprendi a mim a mais O seu outro burro e mamães Sabe, mano, é plantline Qualquer um, usando o dois Tô me chamando, é o ótimo, spray Cê não vai entender nada Você sabe, essa é a semelhança Essa corrida eu corro e já tem tempo Tem duas voltas, só por segurança Descerou! 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 Vem, cadê a moto Gerou, gerou, gerou! Vem, 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 vem Vem, 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 vem É assim ó Gerou, gerou Camisa, ternak, chinela, baiana Deu fuga nos homens e eles não viram Vem, bate-se cara no trio Vem, bate-se cara no trio Camisa, ternak, chinela, baiana Deu fuga nos homens e eles não viram Vem, bate-se cara no trio Faz o que? Bate-se cara no trio Vem, vem Oh, 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 oh Bate-se cara no trio Pois esse ganho que te seguiu Inormal, mas no final A torcida que te garantiu A torcida que te garantiu, só que nós não tenho condição Eu já vi que cê é imbecil, não vai pegar essa prorrogação Chaco pra caralho mano, você sabe a faixa de casa Cê não conhece o drum do ODM, eu vou te mandar pra tua fase Você não vai entender mano, que esse daqui é o artesanato Eles que me garantiram, mas aqui de campo eu marco e foi quatro Foi o que? Você fez alguma contagem? Não precisa me mandar pra casa, esse é o resultado da minha viagem Na verdade você não entende, falei que cê ia falhar na tua condição Eu volto pra casa só, depois eu cumpri a minha missão Pode cumprir sua missão, eu posso falhar na minha condição Só que eu tô na corrida do rap e eu não posso falhar na minha condução Você não vai entender, até porque você sabe esse caô E pra te passar eu te passei com a embreagem, nem precisa acelerador Só que isso é uma coisa falida, fácil e garante na viagem Só que o carro tava na tecida, mano, isso que acontece Só que agora você ficou no banco, pois eu não falho na minha tese Lá no final eu te espero no barranco Pô, espera lá no meu barranco, só que sem saber ela é veloz E no morro eu sou Vick de Graz, eu te espero na pista de Croz Só que você é bronca que late, o engraçado esse é o Pé Graz Eu não te espero lá no bate-bate Eu te espero lá no barranco, e ele veio contra-atacar Eu desci pra buscar você, você tem que subir pra me encontrar Essa é a diferença Você é o Pós-Sarmamélico, você tem que passar de graça Fala aí, como é que é, tá torcendo pra mim na tua casa Você sabe esse, eu proceder Subo no barranco, eu subo no barranco E eu vou subir lá pra mijar em você Sabe, mano, isso é sequela E no barranco eu subi já tem tempo E quero ver você subir na favela Não, não, faz barulho, pô, faz barulho Vai barulho, faz barulho Vamos, vamos, vamos É isso, rapaziada Que isso, que isso É um mijador mesmo Vamos Para as conformidades, para a caramidade Vamos falar Galera, sem mais Esse monico Votem com justiça por gentileza, valeu Galera, vamos votar E votar com justiça, porque a batalha foi braba Mas votem Quem finalizou Foi a minha direita, meu camarada PDzinho Quem acha que deu PDzinho Faz barulho Já Quem diferente disso acha que meu mano Lauro levou Faz barulho Aplausos 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 Aplausos